Fala alguma coisa pro Roberto, ele gosta de filmar. Eu? Você quer que eu fale? Ele fala assim, eu também, a gente só marca de uma doida. Roberto, ele quer que eu fale alguma coisa pra você? Não, fala que você não consegue fazer sobre isso, porque eu bato com você. Acha, acha, chequei. Olá. Olá. Olá, tudo bem? Ah, e você é filmando? Filmando? É, aí você me deixou envergonhado, né? A gente vai envergonhado. E eu parando é a minha esposa, né? Aí você dá uma guitarra, por favor. É, passe, como é que chama? Foto, né? Dá um... É, faz um motoshop, hein? Vamos pra cá agora. Aqui... Passou, né? Passou, né? Passou, né? Passou, né? Passou, né? Passou! Obrigado. Obrigado. Agora vai ter que falar com a Mena. E aí, Gabriela? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado. Chegamos aqui. É lógico que eu estou ganhando o remoto. É, pai, o dinheiro é o Brasil. Então estou claro aqui. Pai, o bom é o ponto de hoje. Fala uma coisa de hoje. Calma a batalha. Calma a batalha. Calma a batalha. Fecha aqui.